Música Tauuuu Rapaziada, beleza? Cristina Miha na área, trazendo mais um episódio da nossa série O Colombo Ô rapaziada, estamos chegando aí Cidade do Rio do Oeste Santa Catarina Estamos vindo aqui pra Fazer aí a entrega Do trigo Olha aí, as lavouras de arroz Tem pra cá, ó Arroz, ó, colher o trigo Já vem Olha as lavouras aí Quem lembra, rapaziada, que a gente já teve nessa cidade No Rio do Oeste É que nós entremos aqui, ó Foi por aqui, ó Eu me lembro que passava do poço de gasolina Era a primeira entrada E a gente foi comprar A nossa plantadeira Que nós vendemos pro Daniel Nós compramos aqui nessa cidade A gente vê como o mundo é pequeno Opa, câmbio, fala Meu, é aqui que nós vamos carregar, né? Isso, isso, isso Urbano, exatamente Eles falaram que Era passar o poço de gasolina Eita, volta, volta, volta Volta, volta, volta Tem que abrir mais a volta Vá, mas sacanagem Vou botar um poste bem aqui Nossa, que sorte Não tem nenhum caminhão aqui Pior A verdade é que eu vou ter que dar uma freada aí, Cristian Pra poder virar Ah, não, não Eu vou esperar tu descarregar primeiro Depois eu iria Bom, aqui é só um posto pra descarregar, né? Aqui a gente só descarrega E aí a empresa que faz a venda, as coisas Eles vêm aqui depois e carregam E levam pra própria empresa, né? Então, a nota que vale A nota que a gente chegou aqui, né? O peso que a gente pesou lá Olha aí o Daniel descarregando Por isso que não tem balança Não tem nada aqui Porque aqui é só um posto pra descarregar tudo E daí depois Eles vêm a própria empresa deles aqui E carregam daqui E levam lá pra empresa Pra beneficiar E daí eu acho que é pra uma outra cidade maior Que é essa daqui Aqui é uma cidadezinha bem pequenininha Dá pra ver aí Fondo de Venda também aqui, ó E aí, senhor Daniel Foi mais ou menos a viagem Mais ou menos Eu tava louco pra esticar as pernas, homem Nossa, a última tocada aí Toquei muito, cara Era pra ter parado de novo Ter dado mais uma intercalada Pois é Cara, eu ia ver que você ia parar Naquele posto ali pra nós Almoçar agora Bem cegar Pra voltar mais tarde Ah, dava pra ser Vamos chegar ali Tá descansado Quero ver se eu durmo um sono também Porque... Ah, não, não Eu também tenho a chance De dar uma descansada Não, não Ah, eu imaginei que a gente fosse parar Umas três vezes ou mais, cara É que tu ainda... Ah, eu quis tocar direto Por causa de... É Mas voltar mais cedo também Tu ainda é mais acostumado do que eu Mas eu não tenho assim Costume de fazer viagem longa Rapaz do céu, cara Minhas pernas chegam a estar formigando aqui É Então eu vou puxar pra frente Pra você poder descarregar Pra nós ver o que que é Nós fazemos pro almoço Tá, não, beleza Deixa eu ir ali Vamos ver já pra... Pra nós descarregar isso de uma vez E aí É, rapaziada Nossa viagem De Santo Isabel do Oeste Até a cidade de Rio do Oeste É essa daí, rapaziada Agora vamos... Vamos comer uma abóia ali Fazer um rango agora ali na corrida ali pra nós Vamos dar uma descansada Que nem o Daniel falou, né Vamos dormir um pouco Vamos ali no posto ali Que é um lugar mais tranquilo Mais seguro Eu não vi restaurante nenhum Até agora Até quando nós viemos até aqui Tá bem... Uma cidadezinha bem pequenininha, né E aí, senhor Daniel E aí, senhor Cristian Vem te avisar, vê Você quer... Que eu vou indo lá pra ajeitar A boia lá Pra nós eu vou lá e encosto no posto lá Tá, não, não Já vai, já vai adiantando o caminho Já vai Nesse posto ali da frente ali É, eu acho que ali Eu acho que ali é o melhor lugar, né O ruim é que o posto ele não tem um espaço tão grande Eu tava olhando, tem que ver ali Bom, nós paramos do lado da BR ali Tanto faz Tem que ver Vamos ver, vamos no posto Só que daí a gente para do lado da lavoura, sabe Quem quer subir Quem quer subir Eu acho que é pra uma igreja que tem lá pra cima Pelo que eu vi Daí o cara para mais ou menos ali E daí ali eu acho que a gente não estrova muito o trânsito Porque eu acho que o teu bitrem ali vai atrapalhar Se botar lá na Naquela parte lá Eu vou achar um lugarzinho lá pra nós parar então Tá Eu já vou enlonar a minha aqui Já tô indo pra lá também Aí já vai vendo o lugar que caiba as duas carretas daí Aham Beleza então Vou indo lá Certinho então Feito É, vamos lá então né rapaziada Vamos grudar ficha aqui Já terminemos aqui de descarregar Agora é só Só ir lá boiar Ah, se o cara tivesse conversado e tudo Eu podia até ter ido lá na casa daquele veinho Daquela vez a gente foi lá comprar a plantadeira Ah, o veinho é gente fina demais Podia até ter ido almoçar lá Conversado lá um pouco Aquela vez o veinho lá bem atencioso A rodovia que segue pra lá Que segue pra Pra onde tem a empresa mesmo né Um carro lá Deixa aquele carro ali E pra lá onde é que fica A empresa mesmo né Que aqui é só um ponto pra descarregar né A parte de beneficiamento Essas coisas assim Fica lá naquele cantão lá Eu que eu entendi Que eles estavam falando né Agora vamos Aqui a ficha aqui Vamos lá Ai ai rapaziada Não é, aí ó A vida de caminhoneiro não é fácil Nada fácil O pessoal acha que é barbado Mas olha Pensa numa coisa cansativa Que é andar de carreta assim Pra baixo e pra cima E nós estamos andando assim É do carro Nós toquemos quase que direto De lá pra cá Olha que esmorro que tem pra lá Ué, credo Olha lá que esmorrão que tem pra lá Nossa, as lavouras de arroz Que bonita Que bonita tem lugar pra cá Nossa Ah, aqui que Daniel parou Vou encostar aqui Ah, o Daniel mandou uma mensagem aqui Dizendo que ele foi de a pé ali no mercadinho Pra comprar azeite que não tinha Mandou a mensagem aqui agora No Whats Dá uma olhada lá Depois naquela igreja Dá uma De turista aqui Vendo um pouco da cidade Aí ó Comboio Comboio que vem lá do Paraná Aqui pra Santa Catarina Aí ó Eita Carretana É Aí ó Mas a primeira viagem Nossa longa assim Eu acho que vai Eu acho que tem tudo pra Pra de repente aí A gente seguir De repente fazendo alguma outra viagem Alguma outra coisa assim De novo né Porque eu achei até Bem legal Gostei de fazer essas viagens Canso um pouco Um cara que não é acostumado né Nossa Como cansa as pernas A gente É verdade Não e na mic O Daniel Ele já é acostumado Ele era caminhoneiro Então ele Ele tava nem aí Ele pegou e tocou né Volta e meia Volta e meia Eu chamava ele no câmbio E falava Ô Daniel Ô Daniel Vamos parar Vamos parar aí Daí ele Não não Vamos parar Mas lá na frente Que eu sei que tem um lugar bom Pra parar É logo ali Logo ali dele O cara andava Cinquenta De sessenta quilômetros Tá louco É Não é fácil Ai ai Esperar agora o homem vir Pra ele fazer a boia Deixar ele fazer E se oferecer pra fazer Dá uma olhada aqui Nessas lavouras Aqui ó Aí uma coisa que não tem Lá pra nossa região Lá no Paraná Lavouras assim De arroz Olha que bonito Lá no Paraná Olha Olha daqui Pra lá Assim ó Os morros Vou sair do asfalto Aqui também Eu vi morrer Atropelado Aqui em Santa Catarina Olha aí ó Vou dar um pouco Mais pra lá Pra olhar isso aqui Ó Lugar bonito mesmo Cara Diferente Mais desnível Tem de um lugar Pro outro Como é que a água Para nisso aqui Tá Ué Cruz Aí Pode né Cada lugar Tem a Suas culturas Né O seu Seu estilo Seu jeito Né Aqui Por um jeito O foco É Arroz O meu jeito É que o foco É arroz E aí 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 Tá vindo Ninguém O que é O que é E aí E aí É Então Agradecendo Muito aí O nosso amigo Daniel O famoso DM Gamer Rapaziada O link do canal do Daniel está aqui Na descrição aqui do vídeo Vai lá nos canais parceiros Está lá para quem quiser ir Olhando também o conteúdo do Daniel Beleza? Agradecendo sempre a força e a presença do Daniel E a hashtag de hoje Vai ser justamente O estado que a gente tem aqui É Santa Catarina Então a hashtag rapaziada Bota aí SC A facilitada de vocês Hashtag Santa Catarina Hashtag SC E é isso aí rapaziada Eu sou Christian DML Mod Espero vocês no próximo vídeo Ou live E eu fui E aí E aí E aí